O primeiro dia de venda de ingressos para Flamengo e Vitória foi tranquilo, mas muita gente que madrugou na fila. Barraca improvisada para se proteger. Foi assim que esse grupo de amigos dormiu essa madrugada. Desde as 18 de ontem. E vocês vieram para o primeiro jogo? Não, por isso que viemos cedo. Pela manhã, com o sol forte, o que não faltou foram sombrinhas. E se não tinha banco para sentar, o chão era o conforto. As dificuldades não abalaram a torcida rubro-negra. E está desde que horas aqui na fila? Desde as quatro horas da manhã. Tanto as filas de espera quanto as paradas de ônibus estavam lotadas de flamenguistas. Este torcedor veio direto do trabalho, mas reclamou do preço cobrado. Eu vou comprar ingressos baratos, de 80 contos. É que não dá para comprar mais caro, mano. No último jogo, os quase 44 mil ingressos se esgotaram nas primeiras 10 horas de venda. Mas parece que o desempenho do time nos últimos jogos não agradou a torcida e refletiu na venda. E ao contrário da última vez, após algumas horas de venda, a bilheteria está assim. Quase vazia. Parece que os torcedores rubro-negros sentiram a derrota por 4x1 na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. E dessa vez, quem vem jogar aqui na Arena da Amazônia é o time titular do Flamengo. E está otimista para conseguir uma vitória. Os ingressos para a partida do dia 30 de novembro são vendidos a 80, 120, 150 e 250 reais meia entrada. E quem levar um quilo de alimento perecível também paga meia. O torcedor ainda acredita que é possível ver o time carioca vencer na Arena da Amazônia. O amor à camisa, o time é grande. Eu vou de novo. Se vier a terceira, eu vou de novo. Vamos voltar ao vivo com o Amaral Augusto, que traz informações sobre esse primeiro dia de vendas. Amaral, à tarde, como é que foi o movimento aí? Pois é, Marcelo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, preciso fazer uma correção, é claro. Eu falei agora há pouco na última participação. Esporte não tem nada a ver com esporte. Eu e essa minha cabeça de especialista de futebol aí já viu, né? É Flamengo e vitória da Bahia. O jogo é muito esperado, no entanto, a movimentação agora à tarde é bem diferente da que a gente acabou de acompanhar na reportagem e que foi registrada no início da manhã. Poucos torcedores comparecem aqui nesse horário para comprar o seu ingresso e garantir, portanto, uma entrada para esse jogo que promete casa cheia. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Para você ter ideia, até as 4 horas da tarde de hoje, apenas 7 mil ingressos foram vendidos. É bom a gente lembrar que da última vez em que o Flamengo jogou aqui, em 24 horas todos os ingressos, ou seja, a Arena da Amazônia lotada já estava garantida em um tempo considerado recorde. Portanto, temos mais aí de 37 mil ingressos ainda à venda. O preço talvez tenha afugentado um pouco o torcedor, né, Marcelo? O pessoal está reclamando, está um pouco salgado, podia ser menor. Aliás, quem está ganhando com isso são os vendedores. Eles chegam aqui e vendem aquele quilo de alimento não perecível que faz aí as vias da meia entrada. E como eles estão vendendo? Para você ter ideia aí na imagem, olha, o número de vendedores já superou até o de torcedores que estão por aqui fazendo suas compras. Mas é bom eu lembrar também para aquele torcedor que gosta de uma comodidade a mais, que além dos preços dos ingressos que estão variando aí de 80 a 250 reais, este último em um camarote, tem a opção mais salgada ainda, que é o camarote de 5 mil reais com capacidade para 20 pessoas. Que tal, Marcelo, um camarote como esse, hein? Não, não, não. Meu décimo é para outra coisa, Amaral. Bom, um em cada 100 idosos sofre com depressão em Manaus. Foi o que constatou um estudo da USP, realizado em parceria com pesquisadores do Amazonas. Eles ouviram 1.500 pessoas com mais de 60 anos. Basta uma tacada para seu Ayrton e esquecer os problemas. É na mesa de sinuca que ele supera a solidão. É muito bom, além de ser um passatempo, é uma terapia, aqui reúne amigos. Na piscina, o funk deixa senhoras e senhores com mais de 60 animadões. Não pode ficar parada em casa, tem que andar, tem que caminhar, tem que fazer hidroginástica, tem que dançar, né? Quem vê eles assim, dançando, pulando na piscina, pode nem imaginar que um dia alguns ficaram em casa, tristes, desanimados e foram vítimas da depressão. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que em cada 100 idosos de Manaus, um sofre com depressão. E apenas 2% buscam tratamento. Mas o remédio pode ser simples. As pessoas que estão com este problema e que este problema pode ser passageiro, eles devem procurar ajuda o quanto antes, para que esse problema não se agrave. E não só este centro de convivência, como outros aqui na nossa capital, eles têm uma equipe técnica especializada e serviços estruturados que proporcionam com que essa pessoa melhore a qualidade de vida dela. Para combater a depressão, é preciso ficar atento aos sinais da doença. Falta de ânimo para sair de casa e até da cama, excesso de queixas e choro frequente e sem motivo. A doença pode ser evitada. Dona Rai, por exemplo, buscou fazer o que não sabia, usar o computador. Eu nunca aprendi, né? Nunca sabia. Eu tenho um notebook em casa, só sabia ligar na tomada. Só. Não há nada. Então eu estou gostando. O professor é muito atencioso, ensina com carinho a gente. A depressão traz uma série de problemas. Para vencê-la, é preciso mudar de atitude e não dar tempo para a tristeza. Foi o que essa família fez. Dona Francisca mostra orgulhosa o resultado de um dia de modelo. O ensaio fotográfico foi a primeira atividade no centro do idoso. Hoje, gosta de se movimentar. Escolhi a dança de salão, dança há muito tempo. Hoje em dia eu faço musculação. Menina, mulher, nossa vida mudou totalmente. E faz questão de nos mostrar como dança. Coloca o bolero aí. Dançando, seu João também viu a vida mudar. Minha vida mudou muito. Mudou porque eu criei muitos amigos aqui, né? A gente vive aí em casa tudo triste. Depois que eu me aposentei, você sabe como é, né? Sei sim, seu João. E sei também que onde tem alegria, saúde e amor, não há espaço para a depressão. Para participar das atividades de algum centro de convivência do idoso, basta procurar o que fica mais próximo da sua casa, levar o RG e um comprovante de residência e se inscrever. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na próxima edição. Até lá. Jornal em Tempo para a internet fica por aqui.